Fala pessoal, beleza? Meses atrás eu fiz um vídeo dessa pistola aqui, que eu chamei carinhosamente de pistola tabajara, pistola xinguiling. Muitas pessoas inclusive compraram essa pistola e hoje já utilizam aí na sua casa. Mas como muita gente ainda me pergunta, eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais detalhado explicando como ela funciona e um pouco mais de detalhes aí pra você que tem interesse em comprar pra passar a lavar aí seu carro, sua moto ou seu quintal, qualquer outra coisa de forma mais fácil e prática. Se você gosta aqui do meu conteúdo, aproveita e se inscreve no canal pra você ver mais vídeos como esse aqui por exemplo e deixa a sua curtida no vídeo aí porque você já me ajuda bastante. Eu comprei essa pistola pelo site do AliExpress e chegou em 12 dias úteis aqui na minha casa. Por que que eu comprei essa pistola? Pra eu fazer a pré-lavagem da minha moto, pra tirar aquela sujeira superficial e não ficar esfregando essa sujeira na pintura mesmo utilizando a luva de microfibra. A luva de microfibra não opera um milagre sozinha. Você precisa tirar a sujeira grossa primeiro do seu veículo pra só depois você vir com uma esfregação pra minimizar os riscos no longo prazo aí que você causa no seu veículo. Outra coisa, essa pistola aqui, ela nem se compara com a quantia de espuma que uma Snow Fuan faz ligada ali numa máquina de alta pressão. Isso aqui é só pra sua moto se ela tiver empoeirada, tiver com uma sujeira aí da semana que você usou ela na chuva ou foi pra algum sítio e você pegou um pouco mais de terra. Se sua moto tiver com uma sujeira extremamente pesada, aí eu recomendo que você tenha uma Snow Fuan, uma máquina de alta pressão e lave adequadamente a sua moto até pra você não causar nenhum dano nela e nem tirar a lubrificação de partes essenciais. Eu utilizo essa pistola aqui com um shampoo automotivo neutro da Vonix, aquele V-Flock. É um shampoo muito bom que é o atual que eu estou utilizando, mas tem outros diversos aí que são tão bons quanto, tá? Normalmente minha moto, se ela está aí só empoeirada, do uso da semana, eu coloco aqui só 20ml de shampoo e já é mais que suficiente pra fazer aí uma pré-lavagem. Isso aqui, pelo que vocês viram, desrosqueia, coloco o shampoo aqui e rosqueia novamente. Aqui dentro, vocês veem ali na lateral que tem uma borracha de vidação, então é importante na hora de você usar tomar cuidado pra não perder essa borracha. Eu já vi muitas pessoas que desrosqueiam isso aqui, essa borracha cai e se você perder ela vai ficar vazando água daqui. E tem aí três furinhos que você regula o leque de água que vai se misturar com o shampoo que está aqui dentro. E você regula isso por aqui. Ou você deixa aqui só na opção água, pra sair aqui nos bicos de acordo com a regulagem que você escolher. Ou você deixa aqui no 1, no 2 ou no 3 pra aumentar a quantia de água que vai se misturar aqui com o shampoo. Normalmente eu deixo aqui no 1, que ele vai uma quantidade pequena de água pro shampoo render mais e sair até um pouquinho mais de espuma. E aqui o leque, ele tem esses nomes e o leque ele vai se diversificando do jeito que você quiser aqui. Basta você no uso aí identificar o que você acha melhor. Eu normalmente uso aqui no jato misto e na configuração 1. Como que ela funciona? A sua mangueira precisa ter uma água com uma boa pressão. A água vai entrar por aqui, vai se misturar aqui ao shampoo e depois ele vai sair de volta e vai sair aqui nesses bicos que você vai regulando conforme você vai girando aqui. Já pra conectar ela aqui na mangueira, você precisa desse engate laranja que nós chamamos de engate rápido. Você acha isso em qualquer loja de material pra construção. Vocês só abaixam isso aqui e puxam o bico que tá aqui. E o outro, você simplesmente vem aqui e encaixa dessa forma. Depois pra tirar, abaixa e tira aqui novamente e põe o outro que tipicamente você já utiliza. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui, de mais essa dica pra você que é novo aí no canal e não assistiu o primeiro vídeo. Se você quiser assistir o primeiro vídeo, tá aí na descrição, é o primeiro link. E essa pistola aqui, muito boa. Acredito que muitas pessoas que ainda me assistem aqui já tenham comprado e pode compartilhar com vocês aí um feedback nos comentários pra ajudar outras pessoas que de repente tenham interesse de comprar isso daqui. Só que você não gasta energia, é extremamente prático e já funciona perfeitamente pra você lavar suas motos e seu carro aí no final de semana, beleza? Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal pra você acompanhar mais conteúdos como esse aqui e deixa seu joinha nesse vídeo aqui porque você já me ajuda bastante.